O Conselho de Segurança da ONU exigiu hoje o fim da violência em Mali e fez alerta para ações do grupo terrorista Al-Qaeda. O país africano sofreu um golpe de Estado há duas semanas. A ONU pede que os rebeldes cessem imediatamente toda a violência e que todos os partidos de Mali busquem uma solução por meio de um diálogo político apropriado. O comentarista internacional Flávio Aguiar analisa essa crise. A Zabad, provavelmente você não ouviu falar deste nome. É o nome de um país que não existe. É o país dos Tuaregs, o povo nômade que habita o Saara, distribuído entre vários países existentes, como o Mali, a Nigéria, a Argélia, a Líbia. Pois os Tuaregs estão dispostos agora a criar este país e estão lutando, sobretudo, no norte do Mali, já dominando dois terços deste país, inclusive a histórica cidade legendária de Timbuktu. Esse foi o motivo ou pretexto para um golpe de Estado em Bamakoa, capital do Mali, que mereceu até agora o repúdio dos demais países da região. Entretanto, uma atitude ainda dúbia por parte das potências ocidentais, inclusive do Departamento de Estado do americano, já houve que manifestasse uma certa simpatia pelos militares nesse momento, porque o governo civil de Amadou Turei vinha se mostrando incapaz de enfrentar os rebeldes Tuaregs. Eles são liderados por um movimento nacional de libertação do asalvado, mas tem ligações também com organizações islâmicas, que, por sua vez, são acusadas de terem ligações com a Al-Qaeda. Vamos torcer para que haja uma solução pacífica para esse conflito e também que respeite a democracia. Flávio Aguiar, para a TV dos Trabalhadores, de Berlim.